Um, dois, três, e... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, menino, vai assustar outro me olhando. Como eu sei que vocês gostam de me acompanhar nessas coisinhas básicas do dia a dia, hoje é domingo e decidimos fazer um churrasco aqui em casa, fazer um almoçozinho mais caprichadinho, mais diferente. E aí, estava tão empolgado com o churrasco hoje, tão empolgado que o tempo do nada mudou, começou a chover, ó, começou a fazer praticamente um temporal, né, amor? Vou pôr a lona aqui com o saco de lixo, aí, pois é, nem a chuva conseguiu parar o nosso churrasco de hoje, vai rolar do mesmo jeito, mas antes de começarmos, já deixa seu like aqui no vídeo, que é muito importante pra mim. Bora passar de 20 mil curtidas nesse vídeo? Será que a gente consegue? Porque da última vez que eu falei isso, conseguimos, passamos, ó, e muito de 20 mil curtidas. Então, por favor, bora bater essa meta de 20 mil curtidas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, faz aqui e se inscreva porque tem vídeos novos toda semana e os vídeos são muito legais, não é porque, né, não é porque eu que faço, mas é porque é muito legal mesmo. Eu tô sem maquiagem mesmo, porque eu tô mostrando a realidade pra vocês. Se eu não estivesse gravando, eu não ia passar maquiagem. Então por que que eu vou passar maquiagem só porque eu tô gravando? Então vai assim mesmo. Aí eu prendi o cabelo aqui pra trás, só pra não ficar no rosto, caindo no rosto, sabe? Porque eu vou fazer umas comidinhas ali também na cozinha. E é isso, gente. Eu vou desligar a luz aqui pra ir pra cozinha. Vou deixar só aquela acesa ali. Ah, e hoje é Páscoa. E eu lembro que quando eu era criança, eu amava as brincadeiras que faziam comigo em relação ao ovo de Páscoa, ganhar chocolate. E isso marcou muito a minha infância. Mesmo eu estando ciente que coelhinho de Páscoa não existia, sabe? Mas é muito legal pra criança. E aí eu vou fazer isso com a minha sobrinha. Eu escondi o ovo de Páscoa aqui, ó. Aqui é perto do sofá. Eu acho que é um ovo que ela vai gostar, gente. Eu não entendo nada de desenho de criança, o que tá na moto aqui no tá. Aí eu vi o ovo de Páscoa da Luna, o show da Luna. E tem o formato de um foguete, assim, um brinquedo. Aí eu peguei. Aí eu botei ali atrás do sofá, ó. E vou pedir pra ela procurar. Pra ela achar essa surpresa. Só não sei se ela vai achar de primeira. Será? Eu acho que não. Tomara que não. Enquanto isso, o Matheus ainda tá pensando uma forma de... Eita pele! Que susto! O Matheus tá pensando uma forma de tampar ali pra não molhar. Na minha opinião, amor, eu ainda faria o esfaço aqui dentro. De boa. Porque... Porque não suja o chão, né? Suja sim, e as paredes também. É? Ixi. Eduardo já tá aqui cortando as verduras, cortando o alho. Aí compramos até banana comprida pra fritar, que eu quero fazer farofa de banana, que eu acho muito gostoso. Tem tomate aqui pra fazer o vinagrete. Pronto, já cortei aqui a banana. Tô fritando a banana pra farofa. E a primeira coisa que eu faço pra farofa é fritar a banana, e depois eu reservo pra fazer a farofa depois. Eu não faço os dois juntos, não. E aí eu tô esperando aqui a banana ficar douradinha. Aí eu acho que eu tô com fome já, misericórdia. Aí o arroz aqui já tá sendo feito. E o pior é que faltou sal. Acredita que acabou o sal? Por que que o sal é a última coisa que a gente lembra de comprar? Olha! Agora o Eduardo já tá cortando ali as coisinhas pro vinagrete, né, Eduardo? E o celular aqui não paga uma mensagem. Deixa eu fechar aqui as coisinhas. Gente, eu tenho um problema com o WhatsApp. Eu acho que todos os meus amigos me odeiam por causa do WhatsApp. Porque às vezes eu passo uma semana sem responder a mensagem, e aí eu respondo ainda fingindo que acabou de mandar, sabe? Ah, eu continuo a conversa. Mas é porque vai acumulando mensagens pra baixo, e eu não volto pra ler essas mensagens. Aí depois que eu lembro que eu volto pra... Ai, eu sou terrível com o WhatsApp. Meu Deus do céu. Só Jesus na minha vida. Nossa, eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro que tá isso aqui. Meu Deus do céu. Só tô preocupada que só temos esse tantinho de farinha. Farinha diretamente do Acre. E o pior é que a farinha de mandioca que vende aqui, gente, parece um pó. É tipo uma... Sei lá, é muito estranho a farofa daqui do Mato Grosso do Sul. E aí, eu não sei se vendem esse tipo de farinha, ó. Tá vendo que ela é grossa? Tá vendo? É assim que a gente gosta de farinha. Aí eu acho que eu só vou poder ter de novo uma farinha dessa quando eu for lá em Rondônia ou no Acre, que aí eu trago. Porque, olha, eu vou usar tudo logo pra acabar. Ah, e eu ainda vou mostrar pra vocês o que eu tenho de estoque aqui. Gente, isso aqui é precioso, tá? É a nossa relíquia. Polpa diretamente de Rondônia de açaí, ó. E a polpa mesmo concentrada. Aí tinha cinco sacos que o meu pai e a minha mãe mandou pra gente, mas já comemos dois. E aí temos mais três ali, ó. Guardadinhos. Gente, é maravilhoso. Aí eu descongelo, bato no liquidificador pra ele ficar mais homogêneo. Aí depois só come com farinha e açúcar. Ai, meu Deus. Chegou e eu mato a saudade, ó. Mas em breve eu estarei em Porto Velho. Aí eu vou comer tudo que me der vontade. Tomar um tacacá daqueles também, que eu tô com saudade de comer isso. Eita, banana tá queimando já. Olha só como tá a situação aqui. Tá quase ficando no ponto. Olha como é que ficou a banana, gente. Meu Deus, ela tomou um pouquinho, mas o gosto ainda tá bom, né? É o que importa. Já estamos finalizando o vinagrete. Gabi chegou. Dá oi, Gabi. Bom, chega muito sempre. Me deixa rodada. A outra parte da família chegou aqui também, ó. Say hi. Hello. Olá. Olá. E agora eu tô aqui torrando a farofa já, ó. Torrando a farinha. Pra ficar bem gostosinho. Eu gosto de torrar bastante, porque aí ela fica crocante. Pronto, farofa torrada. Agora, minha irmã, só joga aqui a banana frita dentro, ó. Já era. Facílima essa receita. Foi só comendo, né? Não acredito que o pessoal tava comendo a banana. Mistura assim, ó. Nossa, gente. Meu Deus, tô morrendo de fome. Pronto, gente. Resolvida a farofa. Caraca, ficou com uma cara boa, hein? Hum, eu acho que eu só sujei um pouquinho o fogão, mas tá de boa. Aí a gente espera a farofa esfriar pra poder guardar. Enquanto isso, já estão cuidando aqui da carne. Oh, meu Deus. Tô com fome. Tô com fome, Gabi. Vamos chutar ainda, Gabi. Volta aqui. Volta aqui. Meu querido marido inventou, ó. Ele tampou ali, ó, pra não chover. Pra colocar a churrasqueira aqui. Essa foi boa, hein? Eu não sei se eu não sei visto. Falei vontade de comer churrasco, hein? Meu Deus do céu. Deve ficar aqui. Olha essa picanha aqui. Cuidado, Gabi. Olha, deixa eu ver se o pessoal conhece a linguiça de carne. Linguiça de carne. Estilo maracajú, hein? Gabi, vem aqui. Vem aqui. Tu vai ter que fazer uma coisinha. A tua surpresa, ela tá por aqui assim, ó. Em algum canto. Tá aqui, ó. De lá até aqui fora. Tu tem que procurar. Onde é que tá? Procura, Gabi. É só a minha noite. E se eu achar? Não, não. E se eu achar? Vai ser meu? Tá frio. Tá frio. É mini? Não sei. Tá aqui ou tá por aí? E agora? Esquentou. Não, não vou ficar falando o tempo todo. O que? Rapaz. Gabi, então, vamos deixar. Eu não sei o que vai falar. Procura, Gabi. Rapto, rapto. Rapto, rapto. Olha tudo aqui, Gabi. Tá por aqui assim, ó. Rapaz, se eu achar esse ovo, ele vai ficar pra mim, viu? Eu vou dizer que eu já vi esse ovo. Se o Gabi não pegar, eu vou pegar pra mim. Tá aí dentro, Gabi? Não. Quente ou frio. Tá frio. Esfriou? Esfriou porque eu tô mais... É, por isso... Essa cara de sílvia aqui, amor. Nada do que eu vi. Vai, Gabi. Rapto, demorou muito. Tá aqui na sala, né? É, eu falei pra ela. Tá nervosa, tá nervosa. Senta aqui, tu olha pra ter medo, entendeu? Tu senta, olha pra ter medo. Aí tu pensa. Senta logo ali. Eu não. Eu não. Ela não quer sentar, gente. Deixa ela. Tô te falando, se tu sentar ali, tu vai achar. Ah, não. Se tu sentar, tu vai achar. Senta assim, encosta atrás, abre os braços, olha pra cima, assim. Não, sentado. Não, amor, tu tá dando um monte de... Tô falando um monte de coisa aí. Olha em casa brechinha, entendeu? Deixa eu coberto, deixa eu coberto. Ai, meu Deus. Achou! Ah, achou! Se tivesse sentado aqui... Ele fala pra tu sentar ainda, Gabi. É um ovo de foguete. Gostou? Obrigada. Ai, cuidado. Obrigada. De nada. Era esse que eu queria. Sério, Gabi? Olha, eu acertei, então. Claro que a minha mãe tirou foto. Eu não acredito. Eu não tirei foto, não. Eu vi. Vocês acham que criança não é esperta, é? A Gabi leu as minhas conversas com a mãe dela. Tu é esperta, hein, Gabi? Meu Deus do céu. Olha o ovo, tá dentro? Não. Tem que colocar o ovo. Você é um copo, Gabi? Nossa, que legal. É legal. Poxa, top, ó. Pronto, Gabi gostou. E olha quem recebeu lá em Porto Velho também. Tu mandou o ovo de páscoa pra ela de longe, foi? Mandei também. A cara dela, gente, que acabou de acordar ganhando o ovo. Acho que tô um pouquinho descabelada. Saco. Tô molhada, pegou a chuva. Tirei nem meu bigodinho, hein? Que bigode, hein? É macaxeira que você quer? Então toma. Eita, pega, gente. Pronto, eu acho que agora o almoço tá pronto, né, Né? Sim. Arroz tá pronto, tudo pronto. Carne assando. Nossa, tá bem geladinho. Pelo menos a chuva ajudou em alguma coisa. Tá um clima maravilhoso aqui fora. Tá bem fresquinho. O ovo tá até com frio, pra ter uma ideia. Ai, tô com fome, gente. Come, come. De comida, temos o que? Farofa de banana, vinagrete. Mandioca. Meu nome. É macaxeira. Macaxeira, mandioca ou aipim? Decidam. Aipim? Aipim. Você tá vendo, não? Macaxeira cozida. Mandioca. E arroz? E ali, o mais importante? Ah, o mais importante tá finalizando aqui, ó. Pecanha. Qual é a outra carne que tem ali? Maminha. Maminha. No alho. No alho e óleo. No alho e óleo. E linguiça de carne ainda, tá? Linguiça. Todo mundo encheu a barriga. Vamos o quê? Vamos assistir o jogo. Meu Deus, que desespero. Enquanto isso, bora arrumar aqui a cozinha. Opa. Beleza? Pronto, limpei a cozinha aqui já. Tá tudo limpinho. Enquanto isso, os homens estão aqui, ó. Assistindo o jogo. São Paulo e Corinthians. E não é que deu certo, gente? A ideia do Matheus foi ótima. Não atrapalhou em nada no churrasco aqui. Aí agora só falta levarem a mesa lá de volta pro lugar dela. Aí agora as meninas vêm aqui pro quarto, né, Gabi? Chama lá tua mãe. Mãe, tia, ela te chama. Só as meninas no quarto. Bora pesquisar umas coisinhas aqui. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas tá uma gritaria ali na sala. Eu acho que Corinthians fez gosto. Vai, Gabi. Faz uma maquiagem, gente. Estamos aqui vendo um negócio do visto. Do visto Americano. E olha, gente, não é fácil, não. Apesar que eu já tenho um, né? Só tô vendo pro Matheus agora. A gente precisa tirar o do Matheus. Mas desde vocês vão pros Estados Unidos? Não. Só estamos nos prevenindo. Pra quando aparecer uma oportunidade, a gente já está pronto, né? Né, não? Então, aí assim que a gente tiver um tempo, tiver uma oportunidade, a gente vai em São Paulo tirar o visto. Né, Gabi? Futebol acabou, Corinthians ganhou. Aconteceu um imprevisto, gente. Olha. Vai, Corinthians! Aconteceu um grande imprevisto. Estamos aqui fazendo bolinho de chuva pra lanchar. Fiz a massa, fiz tudo. Já fizemos até o café. Aí na hora de esquentar o óleo pra fazer o bolinho de chuva, acabou o gás. E hoje é domingo. Feriado pra piorar a situação ainda. E acabou o gás, cara. Aí vão atrás agora pra ver se acham... Queria ter essa empolgação pra Páscoa também. Quero ver se vão achar. Gás, tomara, Jesus, amém, honremos. Ficaria aqui aguardando, né? Aleluia! Que maravilha, hein? Eu acho que a massa aqui até estragou já. Eita, pega ali. Pronto. Olha o tanto de bolinho de chuva que fez, gente. Enchou muito a massa. Mas ficou gostoso. Se vocês quiserem, eu já posso ensinar pra vocês aquelas, né? E aí já vamos comer com cafezinho. Já estão assistindo filme aqui, meu Deus. Hoje o dia tá bom, hein? Pena que amanhã é segunda já. Hoje é tarde. Quatro. Meninas, ficamos ali conversando, tão empolgados, comendo bolinho de chuva, que esqueci de encerrar o vídeo. Esqueci de falar com vocês, acredita? É, vocês acreditam, né? Eu sou bem desse tipo mesmo. Ah, eu tô tão feliz que tiramos o dia hoje assim pra relaxar, pra fazer esse churrasco, curtir esse domingo, relaxar, ficar com a família. Porque aqui é muito corrido, gente. Às vezes a gente passa semanas sem encontrar minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado. Porque aqui é muito puxado, tanto pra eles, tanto pra gente. Porque é estudo, é trabalho, é aqui em casa. A gente tem que se virar com isso tudo. Então não sobra muito tempo. E aí o tempo que temos é no final de semana, às vezes ainda, hein? Nós íamos até pro culto hoje à noite. Mas aí decidimos deixar o culto pra semana. Porque tem uma regrinha que eu faço aqui em casa, que é primeiro Deus. Segundo família, terceiro igreja. Igreja fica em terceiro lugar disso tudo. Mas por que, Daisy? Jamais a igreja pode ir contra a palavra de Deus. E a igreja jamais pode ficar na frente da sua família. Você não pode deixar a família depois da igreja. Por isso decidimos curtir até agora à noite. Porque isso é precioso, gente. E olha, ter eles aqui na cidade me ajuda muito. Porque bate muito a saudade de casa, dos meus pais, da minha família. E ainda bem que eu tenho essa parte da família, que é eles que estão aqui. Que sacia essa saudade. Porque senão, não é fácil. Ah, eu não vou nem ficar focando porque eu vou chorar. Porque eu tô morrendo de saudade do meu pai e da minha mãe. Ah, eu tô chorando já. Pra quem é novo aqui no canal, eu nunca saí de Porto Velho. Essa foi a primeira vez que eu saí. E vim pra cá estudar medicina. E não é fácil não, gente. Claro que essa parte difícil eu não mostro muito aqui pra vocês. Eu só mostro quando eu tô feliz. Mas dá vontade de desistir. Dá vontade de voltar. Dá vontade de tanta coisa. Mas em breve estaremos em Porto Velho. Visitando lá, matando saudade. Mas ok, gente. Muito obrigada por estarem com a gente. Por estar nos ajudando. Por estarem sempre apoiando a gente em tudo. Vocês são muito importantes. E essenciais pra isso tudo estar acontecendo. Muito, muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Amo muito vocês. E se vocês quiserem... Mudando totalmente de assunto, né? Se vocês quiserem a receitinha do bolinho de chuva ou bodó. Que eu conheço como bodó também. Só deixar aqui nos comentários que eu ensino pra vocês, tá? Que é uma receita infalível. Que eu faço desde quando eu era adolescente. E ela não erra, gente. Essa receita, o bolinho fica bem sequinho. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo aqui porque a gente vai dormir agora. Descansar porque amanhã começa a semana. Pelo menos estamos revigorados, né? Relaxamos, curtimos. E essa semana tem prova. Ai, meu Deus. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Fui. Beijo. Beijo.